Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Idle Warriors Age of Calamity para a Nintendo Switch, né? Vocês já sabem. Pessoal, no episódio passado andámos aqui a fazer desafios, fizemos só desafios, foi um episódio só de desafios e depois desbloqueámos o que havia aqui para desbloquear. Neste momento temos todos os nossos personagens ao mesmo nível, nível 26. Já não tenho rupis para fazer mais nada, por isso o que é que vamos fazer neste episódio? Vamos avançar. Aliás, eu não sei se vamos avançar. Se vamos para aqui, não, não vamos. Parecia que estava a pescar, mas não está, não. Eu não tenho mais nada a pescar, eu não consigo fazer mais nada neste momento. Não consigo aqui desbloquear nada do que está aqui a não ser fazer estes desafios. Mas eu não os quero fazer agora. Este episódio vai ser para avançarmos na história do jogo e a única coisa que nós temos aqui para avançar... Oh, eu não sei se isto faz parte da história do jogo. Battle Info. Deixa eu dar a ver. Eu não sei. Ah, isto é um bónus também. Isto também é um bónus. Very hard. Hard. Normal. Easy. Yeah, isto é só mesmo para... É só mesmo bónus. Eu depois posso fazer, se calhar, um episódio só com as Divine Beasts. Porque também ainda não as desbloqueei todas, né? Eu tenho aqui esta. Tenho... Tenho aqui esta. Mas não tenho mais, para não? Devia ter uma aqui e não tenho. E devia ter outra aqui. E não tenho. Poderei ter depois, no futuro, não sei. Para já, vamos avançar para aqui. Que é a próxima missão de história. Nível recomendado, 23. Eu tenho todos os personagens já a nível 26. Ah, isto é o quê? Ah, porque é por capítulos. Agora é que eu percebi que isto é por capítulos. Temos o capítulo 1. São dois episódios, basicamente. Depois temos o capítulo 2. Ai, é que são boas. E estamos agora no capítulo 3. Já. Fizemos este. E agora vamos para este. Ok. Tem quem temos aqui mais? Ah! Eu depois vou ter é que, se calhar, fazer isto por ordem. Porque há aqui... Aqui há, aliás, do nível 1 ao nível 10, ainda há aqui desafios que eu não os completei, não é? Já, depois completei os outros todos. Ai! Completei os outros todos, menos os primeiros. Agora é que eu vi que isto estava aqui. Quests. Ah, ok. Isto é do link. Olha, ainda não tinha visto bem isto aqui. Ok. Isto é interessante. Facilita-me. Em vez de andar aqui no mapa à procura, assim facilita-me. Ok. Capítulos. Mapa. Serviços. Ok. Bem. Mapa. Para já. Vamos para aqui. Não há mais nada a fazer. Vamos embora. Eu só posso ir com o link. Só posso ir com o link. Não posso ir com mais nada. Aixi. Ok. Cooking. O que é que eu tenho aqui? Menos 50% de dano do fogo. E menos 50% de dano dos raios. E este, mais 5% de experiência. Eu vou meter este. E vamos seguir o caminho. Não há mais nada a fazer. Vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho. Para acessar a mente, Princesa Zelda se juntou os pilotos em uma missão para investigar alguns reliques imensurais. Alas, o seu expedito não recebeu fruto. E eles deixaram no caminho para o castelo de Hyrule. Ok. Vamos ao estúdio. Olha o link aqui já tem o Willian Shield. Como posso... Se eu não sou capaz de se despertar o meu poder. Ai... Essa música... Nighty night. Eu lembro de você. Eneminha! Ops. Ei, Enneth. Ops. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, é que você parece que é um bom chato. Pronto. Vai. Jesus! É tudo? Sabe, quer é vir aqui. Vamos experimentar. Vamos experimentar dele. Dá aqui qualquer coisa. E fachar assim. Eu vou te estivar da rua, bicho. Mais. Leste de других. Teste de Rice mais Before really. Não mas... Não vale? Pregunto. Para ainda não. ρι rejoice. Respiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou tentar limpar o mapa todo, não sei se vou conseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa! Boa! Epa! Boa! 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 Vale! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? A 4? Oh O 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 Para já, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabem o que fazer. Já que sim, apoiem, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está, incluindo o primeiro link de como serem membros aqui do canal e quais são as vantagens de serem membros. Ok, pessoal? Vemos-nos então amanhã, no próximo episódio. Até lá, fiquem bem e fui! Legenda Adriana Zanotto